Sou do bairro, sou do bairro Onde tem espaço por vagabundo Hoje sonhei com um mundo novo Onde tudo é pra todos Sem nenhuma desigualdade Somos tratados do mesmo modo Onde o regime combate a delinquência Em vez de estar a combater os delinquentes Sonhei com a África que já não tem pobreza Mulheres analfabetos e meninos doentes Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei com um mundo novo 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 Eu dormi e sonhei Com um mundo novo Eu dormi e sonhei Com um mundo novo Eu dormi e sonhei com o nosso Eu sonhei com o mundo novo que parecia eu e o dourado Todo mundo era livre até os homens explorados O sorriso valia mais que um bolso recheado Todas lembranças ruins foram deixadas no passado Não havia opressões, amor ocupou todo o espaço E as guerras entre nações se resolveram com abraço Decidiram largar as armas e dar em suas mãos E o mundo era lindo sem racismo e solidão E a cabra da justiça nos favorecia a todos A lei era só uma, dar amor ao nosso prós Mano, ouve o que eu tô a tá a dizer E o novo mundo, mas ninguém tá a sofrer Isso não é só conversa, ei Passou pela minha cabeça, ei Pra meu povo já não, a mãe maldade Não me irmão de cana Todo mundo fora, piscar a liberdade Eu vi o brilho nos olhos de todo mundo Um futuro melhor pra o vagabundo Não há cego, não há surdo, não há mudo Há oportunidade pra todo mundo Já não há doença, tudo tá bem Já não há racismo, tudo tá bem Eu sonhei com o mundo novo Eu sonhei com o mundo novo Eu sonhei com o mundo novo Eu dormi e sonhei Eu dormi e sonhei Eu dormi e sonhei Eu te juro que eu sonhei Eu te juro que eu sonhei Eu gosto de ver o mundo a sorrir